Pronto, estamos aqui fazendo mais um programa. Agora eu vou fazer um programa diferente hoje, né Ricardinho? Hoje a gente vai, a gente teve uma entrevista o ano passado. Pera aí, antes de você falar com quem, eu vou fazer isso aqui, ó. Gente, eu adoro quando o Atacadão tem ideia de parceirão. Olha essa aqui, ó, tá muito especial, é a semana do comerciante Atacadão. São milhares de produtos em toda a loja com preços baixos, ofertas pra todo lado, pra você abastecer o quê? O seu comércio, pra você abastecer o quê? A sua casa. E é nessa semana, tá tô lá, preço de parceirão pra todo mundo aproveitar, é só o maior atacadista do Brasil que tem uma ideia dessas, é preço de parceirão pra tudo que você precisa, tá certo, não dá pra perder, tá certo? A super semana do comerciante tá incrível, semana do comerciante Atacadão, de doze a dezoito de abril, semana do comerciante Atacadão, Atacadão, lugar de comprar barato. Atacadão, seu parceirão. Fala. A gente teve uma entrevista ano passado, é, muito antes do BBB, com a Carol Conká. É verdade. Então hoje a gente vai reprisar essa entrevista, é pra gente mostrar como era a Carol Conká antes do BBB, porque as pessoas hoje tem uma imagem dela, tem algumas pessoas que tem até raiva dela, até hoje. Tem gente que já passou. Sabe quando ela vem aqui? Ela vem no dia vinte e um de novembro de dois mil e dezoito. Dezoito. Nós estamos em vinte e um. É isso aí. Então, vocês vão prestar atenção e vocês vão ver como a Carol Conká que participou do Quem Não Faz Tom, não tem nada a ver com aquela Carol Conká que a gente viu no BBB. Que loucuro isso, né? Dois. E a gente vai falar o quê? Da origem do nome. A gente pode começar ela falando, explicando, por exemplo, como é que surgiu o nome dela, que mais? O disco que ela tava lançando na época que ela veio. É isso aí. Veio para São Paulo. Ela é de Curitiba, né? Ela é de Curitiba. Vamos lá. Tocou no Lollapalooza também, né? Tocou. Vamos dar uma olhada, vamos ouvir. Pra quem não sabe, Carol Conká tá aqui com a gente, certo, Ricardo? Chegou agora. Carol Conká. É com K mesmo ou é com C? Oi, gente, aqui é K. Isso é demais, né? Porque ela teve que saco cheio de explicar o nome que era com K. Eu tava dando uma lida mais ou menos assim, eu não te conheço, não sabia? Ana, tava dando uma olhada pra caraca, né? A gente, bom, e você também não deve conhecer não, então tá tudo certo. Aí, a gente foi dar uma fuçada, falei, é verdade que foi seu pai que falava que, 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 Carol, fala que seu nome é Conká. É, ele colocou o K no nome que era pra ficar mais chique. Nossa, a minha mãe também pensava aí, sabe o que ela fez? Colocou dois Ns e um Y. O nome dele. E quando o cara quer ferrar o filho logo na largada, ele dobra. Errei, errei, errei. Ele dobra a lenda e mete o Y. Ainda bem que o pai dela parou no K, né? Como é o seu nome, Carol? Meu nome é Caroline dos Santos de Oliveira. Peraí, peraí. Caroline. Caroline. Começa com o K e termina com o E. E não tem um, dois L's? Não, 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 não. Não? É só o K mesmo que é diferente. Só o K e o E. É, e seu pai falava isso pra você mesmo ou é sacanagem? Não, ele falava. Falava? É, na hora de registrar ele falou, vamos colocar o K e o E no final que é pra ficar diferente. É isso que eu ia falar agora. A galera podia acertar com o K, mas colocava no final um A. É. Aí ele colocou um E e só um L. E o I do meio é I ou Y? Não, é I, gente. É I. Não, perguntei. Para, Denis. Para, Denis. Para, cara. É Carol com K, não com Carol com Y e K. Isso é isso. Podia ser K, dois L e Y. Não, não. Isso é demais. Que legal. Me conta um pouquinho da sua carreira. Cê tá lançando disco novo, é isso? Tô, tô lançando disco novo. Lancei agora dia oito de novembro. O nome é Ambulante. Tá. É meu segundo álbum. Ambulante de ambulante mesmo do cara que é vendedor ou ambulante de geral? De geral. O significado real da palavra ambulante é aquele que circula por vários lugares. Circula por vários lugares. Então, é mais por aí, é nesse sentido. Mas também pode ser visto também como ambulante. O vendedor ambulante. O vendedor, por que não? Por que não? É. É isso aí. E aí que todo mundo conhece mais, né? É verdade. Cê mora aonde, Carol? Onde cê mora? Eu moro aqui em São Paulo. Cê mora em São Paulo? Ela é de Curitiba, né? Cê é de Curitiba. Eu sou curitibana, né? Eu moro só há dois anos aqui em São Paulo. É. Meu filho tá em Curitiba hoje. Tá vindo pra cá o João Pedro. É mesmo? É, tava lá em Curitiba. Que louco. Você precisou vir pra São Paulo ou você achava que ah, é por opção. Não, vou só pra mais curtir ou... Ah não, o negócio rola lá, o mercado fonográfico rola lá, o estilo de música que eu faço é em São Paulo. Então, até poderia continuar morando em Curitiba, mas automaticamente eu vim parar aqui, o agito é aqui, eu sou uma pessoa agitada, eu gosto das coisas acontecendo ao meu redor, então São Paulo é o lugar. Eu lembro da Carol, ela foi a, eu acho que aquela última safra de artistas que a MTV conseguiu fazer. Isso. A MTV ao longo da vida fez várias coisas. Pô, a MTV faz uma falta da... A MTV de verdade, não essa que é americana que vem agora, né? Não, essa que tá aí é de mentira. A Carol é o que eu me lembro, assim, acho que ela foi dessa última safra de artistas que a MTV fez. Cara, ganhou o VMD, ganhou não sei o que, e aí... Você vai falar? Não, pode falar não. Não, e aí eu lembro bastante dela fazendo as coisas na MTV, apresentando coisas ali, participando no VMD, mas acho que o divisor de água que eu me lembro da carreira dela foi o Lollapalooza. Foi. Foi. Aí depois você fala muito. Não, é verdade. Você vai falar do Lollapalooza. Antes dos meninos, depois dos... Só grandes artistas tocam no Lollapalooza. Ah, ele tá querendo dizer... Que eu também toquei. Carol, hoje saiu o line-up do Lollapalooza. Como é que foi a sensação de você estar no line-up quando você tocou? Você fala, pô, que demais, que legal, né? Eu achei demais, eu achei um presente do universo. É legal, né? Eu planejei por dias esse show, eu lembro até hoje de como foi fazer aquele look que ficou icônico, aquela... Era uma asa feita de cabelo colorido. Sim. E eu parecia uma calopsita no palco. Aí tinha gente que falava, essa menina é louca, eu falava, sim, eu sou. É lógico que eu sou louca. Eu descobri isso agora. Ela chega chegando mesmo, isso é sensacional. É atitude, né? Você vai com banda, como é que é o seu show? Meu show sempre foi só eu, DJ e a participação do público, das pessoas que tem cara de pau. DJ e você? Que legal. É, agora eu tô com banda. Tá com banda agora. Esse show novo já tem banda. Já tem banda. Essa participação do Lollapalooza foi dois mil e dezesseis? Foi dois mil e dezesseis. Acho que é dezesseis, né? Não lembro. É, eu também não lembro. Dezesseis. Eu tô aqui no dezesseis. Dezesseis, quinze, três. Ah, meu Deus. Daqui a pouco a deles. Daqui a pouco a deles. Desculpa. Dezató, Lagunas. Eu vou tomar o meu material, vou estar no Rock in Rio. Eu mando os caras, a Miquel vou lá. Muito bom, a Carol Colcá, pra quem não conhecia, tá conhecendo um pedacinho que ela teve aqui em dois mil e dezoito. Foi gente boa demais, né? Foi, foi, foi. Agora ela vai falar, ela foi apresentadora do programa Super Bonita, da GNT. Da GNT. Inclusive, depois do do BBB, ela perdeu, ela ia continuar sendo apresentada. Isso. E cortaram, falaram, não. É, porque o seu filme tá meio queimadinho, então. É melhor você ficar quieto. Ela perdeu, então, é? Perdeu. E você sabe que uma curiosidade dela, ela nunca parou o emprego. Ela declarou isso numa entrevista depois, que no máximo que ela trabalhou, foram oito meses. Ela sempre teve um problema ali, que é com disciplina, com chefe, com não sei o que, ela gostava muito da noite. Então, assim, isso aqui aqui se reproduziu. É, isso já que é pra tombar, né? É, tombou. Tombou. E outra coisa que ela vai falar, ela vai falar que, do, eu lembro que ela falou sobre, que ela fazia análise e, porque ela tem várias carões dentro dela. Nem de mim. Olha isso, ela se conhece, né? Foi uma pista. Isso é a loucura, hein? Doideira, hein? Vamos ouvir. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta aí, Cadinho, que eu respondo. Por acaso, você, além de tocar no Lollapalooza, você foi apresentador do, da GNT, por acaso? Não, nunca. A Carol foi. A Carol foi ou é? Sou. Chupa, Ricardinho. Chupa, Ricardinho. É desde, quando é que você começou lá? Qual, o que que você apresenta no GNT? É, o programa Super Bonita. E aí, de fato? Quando eu entrei. Você nunca assistiu, você não sabe nem o que que é. Mas já vem que ela é bonita. Chupa, Ricardinho. Para de dar pedrada. Eu vou falar, não é pedrada. A minha patroa Vivi, ela assiste direto, Super Bonita. Assiste direto. E o concurso dos cabeleireiros lá também. É verdade. É, então, é. Isso, é que agora, a nova temporada do programa Super Bonita, o tema é maquiagem artística. É. Quando eu entrei, era temas de acordo com as músicas do meu álbum. É. Então, os temas eram tudo saindo do meu universo musical. Entendi. E era legal porque eu brincava de ser opra, fingia que era psicóloga também. Ah, que legal. E conversava com os artistas e me sentia opra. Você sabia que um maquiador nosso participou lá do... Quem? O Cacá. O Cacá. O Cacá, o Cacá, o Cacá. Ele trabalha com a gente lá na TV. Ele que cuida do cabelo do negão. Ele que cuida do meu cabelo. Ele que cuida do meu cabelo. Ah, não se apega aos detalhes, Carol. O cabelo. Ele que cuida o brilho do Edmundo. Aí é que eu tô falando. Não, eu tô falando de você, não. Edmundo não, velho. Edmundo não. A testa do Edmundo. A testa do Edmundo não dá, mano. A cara tem o Edmundo. A testa brilhando na TV não dá, né? Olha, não falha de testa que eu... Olha o tamanho da minha. Quantos anos você tem, Carol? A minha parece um ovinho de Páscoa. Olha, velho. Tá bonitosa, velho. Maravilhosa. Eu nem passo vejo. Você tem cara de novinha. Ai, só a cara. Quantos anos você tem? Adivinha. Vinte e dois. Vinte e dois, vinte e três. Give me more. Vinte e três. Give me more. Mais? Give me more. Vinte e sete. Give me more. Mais? Trinta. Give me more. Mentira. Mentira, mano. Mentira. Eu ia falar trinta e dois porque eu sei que ela... Isso, bate aqui. Mentira, Dami. Trinta e dois? Olha, eu tenho trinta e dois e um filho de doze e avós de dez. Você tem trinta e dois, né? Jura mesmo que tá de sacanagem? Sério, eu tenho trinta e dois anos. Eu sou linda assim mesmo. Era isso. Eu posso falar, você é linda mesmo, cara, simpática, velho. Era isso que ela tinha chegado. Ela é bom, gente, filha. Você substituiu qual linda lá no Super Bonita? Sempre troca as boelas. Não, teve várias lindas substituíveis, inclusive. Tão insubstituíveis que eles tiveram que criar um novo formato pra eu poder entrar, pra não ter comparação. É mesmo, é? Desde quando você tá lá no Super Bonita? Desde o ano passado, eu retrasado. Mas saiu alguém lá que... Era a Ivete antes de mim. Ah, Ivete. E você vai, você grava, como é que você faz? Como é que você concilia as coisas? É. O Super Bonita grava no Rio? Grava, agora, gravou em São Paulo. Gravou em São Paulo. Na última temporada. Ah. Mas aí, eu dou o meu jeito. Dá os pulinhos pra cá, né? E fala. 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 O deles tava falando da MTV, o lance da Carol com o carro, mas teve um lance também que eu acho que tornou ela assim, conhecidona e tal, abertura da Olimpíada também, né? Ah, sim. Porque a galera ali ficava perguntando, pô, será que conhece, será que eu não conheço? É. Aí, quando apareceu, arrebentou. Mas a música dela, o maior sucesso dela, todo mundo conhece, mesmo não sabendo quem ela é. É, tombei. É, já que é pra tombar, tombei. Sim. Que a gente passa isso no encrenque, a gente usa no encrenque. Nosso programa na TV, tem uma menina que faz assim, ó, já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Bang, bang. Já que é pra tombar, deixa eu te fazer duas perguntas numa só. Sim. O negão falou da Olimpíada, o que é que mudou da Olimpíada pra você, depois da Olimpíada e a música fazendo sucesso, como é que é chegar no show? Bang, bang, já que é pra tombar, tombei. Ah, esse vídeo é sensacional. É um menino. É. A gente passa no encrenque na nosso programa de TV. Tombou o veículo. É. É. O caminhão. Gente. É legal. Então, o que mudou é que no dia seguinte, pós, é, após a apresentação da Olimpíadas, era muita gente perguntando, porque também ficou aquela coisa, quem é esse ser esquisito de cabelo rosa? É, é. É, toda metida. Foi de propósito o cabelo rosa ou foi sem querer que pintou o cabelo rosa? Não, o cabelo rosa foi uma brincadeira comigo mesmo, assim, porque eu gosto de fazer autoanálise comigo mesmo, então eu fico me analisando. Mano, você olha no espelho ou fica sentada pensando? Não, eu fico pensando mesmo, às vezes posso estar num avião, num carro, só fechar o olho e analisar. Você fica brava com você mesmo? Fico, eu brigo comigo mesmo. Fica, pô, você filha da mãe, você fez isso. Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Aí eu brigo, aí tem um outro eu que fala, calma, não briga tanto assim com ela. Calma com o cara. Aí tem um outro eu que falo, parem vocês duas. Qual desses seus, Deus, é o mais legal? É o mais legal. Os três são legais. Os três são legais. Se eu falar que uma é mais aí, vem a outra e briga, entendeu? Ó, mensagem da Fernanda de Perdiz. Gente, eu amo a Carol Conká, parabéns, tratem muito bem essa diva. Tá sendo bem tratada aqui. Aliás, essa água é sua. Já tô bebendo, eu fingi que era uma cerveja, que vocês falaram de cerveja agora um pouco, aí eu fingi que essa água era uma cerveja. Esse é o quarto eu que tá aí dentro, você quer o cola. Que é o que gosta das coisinhas mais pesadas. Tem vários eu aí dentro, né, cara? Muito bom, Carol Conká, olha eu agora. Atenção, você que é profissional da construção ou você que precisa construir ou reformar sua casa ou local de trabalho, a loja do Obra Max já tá aberta. Ah, pra sua obra não ficar parada e você não pode perder a feira de construção, telhados e estruturas da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado, tudo com disponibilidade imediata pra você levar na hora. Oxe, oxe, que maravilha. E se quiser pode mandar entregar também e mais, treinamentos online gratuitos sobre soluções inovadoras pra construção, telhados e estruturas das melhores marcas do mercado, como Brasilite, Confibra, CSM, Esfera, Ecomix e Cimento Nacional. Informações e inscrições, você já sabe, obramax.com.br barra academia de profissionais, você vai virar o melhor profissional do mercado, a Obra Max tá te ajudando, a Obra Max fica na Avenida do Estado seis mil trezentos e trânsito na Moca Barra Cabucir, também na Praia Grande, Avenida Ministro Marcos Freire, mil quinhentos, compre sem sair de casa de obramax.com.br. Fala aí, Caginho. Agora, ela vai falar, Carol, tamo aqui, só pra recordar pra quem pegou o programa no meio, a gente tá reprisando uma entrevista que a gente fez com a Carol, com o K, antes, muito antes. Em dois mil e doutos. Isso. Né? E agora ela vai falar sobre Trisal, se ela faria ou não. O que a gente tava falando na época que ela veio? O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho que tinha na época. Ela que já se declarou bissexual, tranquila, meia, falou assim, eu sou bissexual, tenho minhas, minhas, minhas vontades, ela, ela é uma bissexual mais voltada, ela gosta mais de homem, mas ela não tem problema nenhum se relacionar com mulher. Tanto é que ela fala aqui do Trisal que ela comenta. E sabe outra coisa que ela falou também? Ah. Que tava tendo a treta de ser MC ou ser só cantora na época, briga de Ludmilla com Anitta e tal, e ela vai falar a diferença de MC e cantora. E ela falou um negócio que é igualzinho e você. O que? Gata. Não. Ela falou que não gosta de novela. Ela não vê novela. Ah, mentira. Ah, mentira. Pra que novela? Não, mas ela é mentira, eu só acredito. Ah, obrigado deles. Ela é igualzinho e você, não vê novela. Será que ela mente igual, né? Ó, vamos ver. Vamos ouvir agora. E o sucesso da música nos shows e tal, como é? Ah, é incrível a recepção da galera, eu, o que eu acho mais legal no meu show é quando o público canta assim, as músicas é como se fossem eles que tivessem escrito. Eles cantam com muito mais verdade até do que eu. Fecha o olho e vai. Fecha o olho, uma mão na consciência, outra no peito. Eu falo, ai, que incrível, maravilha. Legal. Tipo cantando, indo na entrada. Carol, pra você tem diferença MC ou cantora, tanto faz ou não? Não, tem diferença, porque é MC é mestre de cerimônia. Isso. É aquele que consegue eh, articular, comunicar, falar com todo mundo e manter a atenção do público, só com a fala. E aí o rap tem isso, que é ritmo e poesia. É. Eu sou MC também, mas eu me considero uma artista por por causa da minha pluralidade. Eu poderia até ser locutora de rádio, era só fazer uma voz mais assim, ó. Olha nós, velho. Olha nós, velho. É, aqui eu viga uma coisa, espera aí. Olha isso aí. Eu tentei ser logo mau hoje de manhã. Mas eu vou te falar um negócio. Você sabe que eu tive, eu tive, eu tive um coordenador de rádio. Ah. Chamada Cláudio Carneiro, que ele falou que locutor não tem que ter voz. Locutor tem que ter jeito pra fazer a parada. Isso, tem que fazer a parada, tem que ter personalidade. Às vezes o cara vem com a baita de uma voz, engole seca e sai pro outro lado, tem que ter jeito, tem que ser atrapalhado, que nem o Denis, assim, ó. Igual o Ricardinho, igual o Degão. Nossa, nem. Menos eu, que sou todo organizado. Só que não. Só que não. Só que não. Mas aí chegou no Rock in Rio, Denis, calma. Rock in Rio. Senta aí que daqui a pouco eu vou contar mais. Mas o André Sanches viajou e encontrou o Ronaldo Fenômeno, não foi? Encontrou o Ronaldo e o presidente do Real Madrid. Ah. Parece que eles acertaram a transferência do Pedrinho, que o Pedrinho iria pro Real Madrid, mas como tem muito moleque lá, ele passaria um tempo no time do Ronaldo, que o Ronaldo agora é presidente vai Adolir. Vai Adolir. Vai Adolir. Então o Pedrinho fica um pouco no Vai Adolir e depois vai pro Real Madrid. Entendi. E já acertou quatro contratações, mas não quis dizer quais é. Quais são. Wagner Love mais três. Wagner Love mais três. Wagner Love mais Benzema. Deve que o senhor do Ronaldo vem agora. Não. Esse André Sanches é louco. Pode trazer o Benzema na mala, né? Você deu risada quando ele quer trazer o Ronaldo e eles trouxeram. Eu não tenho risada. O Ronaldo foi de uma hora pra outra, ninguém sabia. É que o Ronaldo tava tão fino que eu duvidava que ele fosse jogar, velho. E jogou muito e foi campeão de tudo. Isso era na primeira fase da Libertadores. É. Verdade. Derrubou até alambrado. É verdade. É que você falou do Ronaldo, eu lembrei de outro Ronaldo. O Ronaldinho. O Ronaldinho, você parou, né? Eu não gosto de fofoca. Não. Eu não gosto de fofoca. Mas o Ronaldinho separou do Trisal dele, o Ronaldinho Gaúcho. Tava um ano. Namorando? Namorando com duas mãos. Namorando casado com duas mãos. E a gasolina tá acabando. A gasolina tá acabando. Morávamos os três juntos lá na Barra da Tijuca, numa casa bacana lá. Separou? Separou. Só que aí eu fiquei intrigado. Separou das duas ou Dilma? É das duas juntas. É isso que ele fica intrigado. Que largou logo as duas de uma vez só. Trisal é uma forma de amor. Muito forte, tá? De poliamor. A gente fez uma matéria, né? Cadinho falando sobre isso. Fez matéria, a gente entrevistou um... É um Trisal, era um cara e duas meninas que moravam juntos. Igual o Ronaldinho. É. E aí cê... Mas as duas foram mais de uma vez. Acho que o problema... Ah, deve ter mulher aí. Deve ter terceira. Deve ter... Vai trocar e vai botar mais duas. Olha essas duas aí. Você encararia isso, Carol? O quê? Um relacionamento assim, três pessoas juntas, assim? Ah, depende da situação. Eu não julgo porque a gente não pode, né? Não, eu tô falando julgar, mas você, assim, já... Não, julgar não. Eu nunca fiz... Nunca estive no relacionamento a três, mas eu não diria que não faria. Tá certo. Pronto. Pronto. É isso aí. Faria ou não faria? É isso aí. Antônio Fagundes... Depende da situação. Vai fazer... Antônio Fagundes tem sessenta e nove anos, vai fazer um par romântico com a Grazi. Com a Grazi. Com a Grazi. É. Entendo. Até que que enchei. Até que enchei. Agora, cara. Eu não diria que é inveja. Não, eu diria que... Boa sorte Antônio Fagundes, pô. Ele é um bairro da cara bacana e ela é uma menina linda de morrer. É. Vamos fazer um casal aí agora na novela que vai chegar, acho que não vai dar sete, se não me engano. E é isso aí, a relação justamente, que ele é um tiozão de setenta. Então. E vai catar... Mas ó, a gente acabou de falar. E na novela, a situação é essa mesmo. Ele é um velho milionário e ela é uma safada e vai dar um golpe. Que isso, velho? É a novela, cacete. Ela é uma safada na novela e vai dar um golpe nele? É, ué. Mas ele também é safada. Tá usando dinheiro pra ter a novinha do homem. É isso aí. Olha, Carol. Eu gostei disso, Carol. É todo mundo safado. É. Tu, 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 tu. É isso aí. Você acompanha a novela, Carol? Você gosta? Não, eu não tenho tempo. Você não sabe o que aconteceu. Perfeito. Não, eu vou ter que falar. Faz duas vezes. Novela não, velho. Eu não tenho que falar. Não, não. Não, novela não se provou. Não, essa vez. A Letícia Spiller. Faz dois dias que eu nasci, eu perdi. A Letícia Spiller. Ela deu uma de malandra, viu que não tinha ninguém lá na fonte da juventude. Ela vai pegar água, né? E falou assim, vou entrar nesse negócio. Tirou a roupa e entrou. Peladora. Mas ela toda semana faz isso? Então, mas daí chegou o guardião. Como é que é o nome dele? Egídio. Egídio. Chegou o Egídio. É o Egídio. É o mendigo. Ó, você não sabe. Não, que mendigo. Quando aí no Calone. O mendigo tava dormindo. Ah, caralho. O que ele não sabe? É, eu quero ser participativa na campanha. É o Egídio. É o Egídio. Boa ideia. O Egídio chegou, daí o que que ela fez? Ela falou assim, vou ter que sair daquele, não pode me ver. Saiu pelada, né? Ela tava pelada, daí ela foi buscar a roupa dela, que ela tinha pegado no cantinho. Que lixo. Só que daí o pedreiro tinha roubado a roupa dela. O pedreiro é um delegado que usa a calcinha. O pedreiro roubou a roupa dela. Daí ela ficou na cidade inteira. Como é que você sabe tudo isso? Eu sei porque ontem, não sei porque. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Daí ela chegou uma hora e ficou escondida. Daí ela falou assim, vou esperar esse cara dormir e vou pegar minha roupa de volta. Daí o pedreiro dormiu, ela foi lá. Quando ela pegou, pôs a mão na roupa, o pedreiro acordou e viu aquela maravilha na frente dele. E eu não entendi direito, eu acho que ela fingiu que ela era um espírito. Falou, é, eu vou voltar amanhã. É verdade. Ela esticou o olho, ela falou, você é louco, eu não sei o que lá. Aí pegou a roupa do cara. Como é que você sabe? Não, é pra ficar participativo. Ah, sim. É isso. É pra ficar participativo. E aí ela ficou com vontade de comer frango. Como é que você sabe disso tudo? Pra ficar participativo. Tava passando na sala. Tava passando na sala. E aí eu tava comendo frango, 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 comendo. O Dan e Suba não aguentou ficar nem no quarto. Pra quem não sabe, o Dan e Suba é o marido dela. Ah, sim, sim. É o raqueteiro. Aí não conseguiu ficar no quarto por causa do cheiro, foi pro sofá, tirou. Mas era o frango que tava fedendo? Era o frango, ela rompendo tudo. Frango ou bacalhão? Era frango ou bacalhão? Se fosse bacalhão, dá que eu couro. Era frango. Era frango, gente. É. Aí ele dormiu na sala. E agora? Continuamos mostrando a entrevista com o Carol. Com o Carol com o K. Fica estranho falar, né? Com o Carol com o K. É. Com o A, então. Eu com a Carol com o K. Com a Carol com o K. Com a Carol com o K. E ela vai falar sobre o quê? Vai falar sobre... O que mais? Fala sobre isso tudo. Sobre a Carol com o K. O cara fala sobre o quê? Fala três ou quatro. É. A gente vai mostrar um tritinho de uma música chamada Sweet dela. Isso. Do disco dela. O que mais? Tem uma fuçada na rede com o Romário que você vai fazer. E aí ela vai comentar em cima. E ela vai comentar uma brincadeira em cima. Então é a Carol com o K em 2018. Aqui no Caneo Faz Toma. Antes dela entrar no BBB. Vamos ouvir. Informação. Informação importantíssima. Vamos lá. Quem mandou foi a Deleza Conatione de Interlagos. Fala pra Carol com o K que está tocando a música dela aqui e agora no supermercado. Adoro ela, mando beijo. Ó, que legal, Carol. Adoro. É legal isso, né? É muito legal. As pessoas têm que fazer compra ouvindo Carol com o K. É isso aí. Qual foi a sensação de ouvir a sua música no rádio pela primeira vez? Eu fiquei bem emocionada. Meus olhos brilharam e eu dei um grito desafinado. Que legal. O rádio é mágico pra música, né? É muito. É mágico, né? É um negócio louco, né? Já tentaram matar, né? É, já tentaram matar o rádio duzentas vezes. Gente, isso aqui é uma coisa muito legal. O cinema já morreu, o rádio já morreu. Todo mundo já morreu. Não. Mataram e tá todo mundo vivo. É. É uma bobagem, tem espaço pra geral. Eu sempre quis essa música minha tocando na rádio, que achava que minha música era muito ácida pra tocar na rádio, mas não é. Essa, essa qual é? Saudade. Sweet. Sweet? Hum. Mas não era saudade? Fechou, parou? Essa, como é o nome dessa aí? Sweet. Sweet. Essa é mais picante. Na rádio rock. Carol com o carro. Aí, isso aí, aumenta, aumenta aí. Na sua suíte, na sua suíte. Na sua suíte, noite de fetiche. Acho interessante o modo que você me puxa, me puxa. Isso tá muito bom. Tua vontade me lambuza. Bota a mão por debaixo da blusa. Caricilhos, mas mamilos. Mamilos. Olha, mano. Tô vendo que você tá pronto pra consumo. Essa responsa eu assumo. Você curte e me pede, mas que eu abuso. Antes de amanhecer eu sumo. É, essa música fala sobre isso. É muito legal, cara. É, porque eu tenho que trabalhar, entendeu? Aí não dá tempo de estar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, mas é a mulher que tá no comando ali. É lógico, é óbvio. Vamos fuçar na rede. Fussada na rede. Romário. Romário escreveu o seguinte. Ah. E aí, galera? Quem lembra da história do garoto de 11 anos que teve um braço amputado após entrar na área dos tigres no zoológico de Cascavel? Lembra da história? Lembro. Após o acidente, o Vlajamani, que é o nome do menino, começou a praticar natação. E nesse ano vai competir pelas Paralimpíadas Escolares. Que legal. Boa sorte pro Vlajamani e a todos os outros atletas. Que legal. Muito legal mesmo. É legal ver quando o ser humano consegue se recuperar, né? Se introduzir de novo nessa história. Porque chama-se Sociedade, que é um saco. Renata Fan falou o seguinte. Quando o Inter perde, eu sou mala, chata, mal-humorada e bem destrambelhada. Então que o Colorado ganhe bastante pra eu ser feliz, não incomodar vocês e não ter que aguentar o Denilson. Passa dos limites. Fica irritada. Mas se ganhar do galo, passa. É verdade. Se ganhar do galo, passa. Mas não vai ganhar. A zara do marido. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Paris Saint-Germain vem do Neymar. Mbappé saindo machucado. Lembrando que semana que vem pega o Liverpool. É isso aí, que fase? Ontem o Neymar se machucou no amistoso da seleção brasileira contra o Camarones. Enquanto isso, a França tava jogando contra o Uruguai. Ganhou de 1 a 0. E o Mbappé machucou o ombro. Machucou também. E no mesmo hospital que eles fizeram os exames, mais cedo, sabe quem tava lá? Quem? O Cavani. Ou seja, o Paris Saint-Germain. Mas o Cavani tava com dor na perna? Foi a caneta que ele tomou do Neymar? O Cavani não quis dar entrevista, mas um era o ombro e o outro era a coxa. E eu vou te falar, a contusão do Neymar ontem foi um chinelo, não foi ele não aconteceu. Não aconteceu nada. Já saiu, já saiu o primeiro resultado desse ano. Sabe o que que deu? É óbvio, ele sabia que ia ter a Champions League, que aquele jogo não valia nada. Mas com 7 minutos, aí tá frio, ele meteu a mão na coxa. Eu quero o resultado do Neymar, deixa eu ver. Vai fazer outro, vai fazer outro. Tava na cara dele que não foi nada. A gente precisava descansar, tava lá com a bunda Marquezine. Não, não é mais doido. Tô atrasado? É a Rochelle agora. Agora é a Rochelle? Não, não é mais, já é outro. Já não é? A Carol sabe alguma coisa que a gente não sabe. Carol, conta aí. Não sei de nada. Não sei nada, nada. Maísa. Maísa. O que que deu a Maísa? A Maísa escreveu o seguinte. Vegano não consome nenhum tipo de produto ou alimento de origem animal. E não comem carne, mas também não tomam leite, mel e ovo. Vegetariano só não comem carne de animal. Por que que ele escreveu isso? Porque em um post antes ela falou que ela foi num lugar... Ela tá tentando virar vegetariana. Certo. Por enquanto ela só conseguiu abandonar a carne vermelha. O Yakult. Ela não tá mais bebendo Yakult. Ela foi numa lanchonete e daí tava escrito assim. Sanduíche vegano. Atum, milho e alface. Ela falou, peraí. Atum não é vegetariano, né? Não é vegano. É. Aí não dá. Não é vegetariano, né? Ainda bem não, né? Atum não é nada, né? Daí ela tá... Atum é um peixão. Gostoso, irmão. Dá uma coxada no show aí. Seladinha, seladinha. Vamos lá no... Rafinha Basso. Fala. Uma vez por semana eu vejo um tênis ou um chinelo no meio da rua. Não um par, um pé mesmo. Quem atravessa uma avenida, chega do outro lado com o pé descalço e não se dá conta. Além do anjo. Eu também sempre penso isso. Como que isso acontece? É de várias vezes, né? Hoje eu encontrei um também. Onde está esse ser? É alguém só atropelado. Boa noite. Não é possível. É verdade. Toda pessoa que é atropelada, mesmo que ela perde, não é a vida. É o sapato. O sapato só sai um. Não sai dois. Não sei. Sete e trinta e oito. Irmã Zuleide. Vai. Procura amizade sincera, sem interesse, com produtores de eventos que estiverem organizando alguma festa de Réveillon ou Pembara. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um aqui. Pessoal, Pinheiros foi a inspiração pra mais esse lançamento da CETIM. H.I. Pinheiros. Apartamentos de cento e cinquenta e um e cento e setenta e oito metros quadrados. E a melhor vista pros jardins. São trinta e seis andares. Eu quero um. Lá no trigésimo sexto. Dá mais pura arquitetura contemporânea. Autoral e atemporal. Viva o seu horizonte ilimitado. Rua Francisco Leitão, duzentos, do lado da Casa do Maia. Ligue quatro dois um zero zero cinco oito cinco ou acesse cetim ponto com ponto BR barra H.I. Pinheiros. Ei, apartamento lindo e é da CETIM. Intervalo, a gente volta já com o nosso Quem Não Faz? Toma! Oitenta e nove. A rádio. De volta com o nosso Quem Não Faz? Toma, Ricardinho. Agora a gente vai continuar conversando com a Carol Conká. A gente fez uma entrevista com ela antes do BBB. E a gente vai mostrar pra você ver, você que tá ouvindo a gente, como ela era diferente. O texto tem umas curiosidades da Carol Conká, né? Tem algumas curiosidades. Ela gosta de futebol? Ela vai falar isso. Ela gosta de futebol. Ela gosta de jogar videogame. Ela joga muito videogame com o filho dela. Ela tem um filho grande. Acho que de 15 a 16 anos, assim. E aí ela gosta muito de jogar videogame. E é verdade que a Globo quer fazer um documentário com ela? Vai fazer. O Globoplay vai fazer. Já tá sendo feito um documentário da história dela e vai ter o final, o desfecho do Big Brother. Mas qual Carol vai aparecer? Tem várias dentro dela? Todas. Ela vai mostrar desde a primeira de Curitiba até a última que a gente conheceu no Big Brother agora. E aí, tanto é que ela tá reclusa, né? A Globo pediu pra ela se... Fica quietinha. Vai no meio sítio aí. Fica no Instagram dela umas coisas no meio da mata. Ela tá no meio da mata. Sem falar nada, só em mata. Ela tá afastada da rede social. Tá legal, é legal ela fazer. E nesse bloco que ela vai falar aqui alguma coisa, ela dá um recado muito importante que é da educação ambiental. Nesse dia a gente falou dos plásticos que as baleias comem, as tartarugas, essas coisas. Vamos ouvir o que ela fala. É isso aí. Carol Kuká em 2018 aqui no Quem Não Faz Toma, antes do Big Brother. Só que você joga, você gosta de futebol, Carol? Não, você não tá nem aí. Tô nem aí. Nem aí. Olha, mas você tem algum time de pequeno, teu pai torcia pra algum time que você fala, ah, meu pai torcia pra isso, eu também gosto. Meu pai torcia pro Corinthians. Torcia pro Corinthians, certo. É, eu torço pro Brasil. É a mesma coisa. Corinthians e Brasil é a mesma coisa. Corinthians tá nessa lama. Só que não. O coito nessa lama. É, brincadeira. Eu queria falar de um negócio. Fala. É, que é um negócio sério. Qual? Que uma baleia foi morta, vocês viram essa história? É, foi encontrada morta. Foi encontrada morta, meu, uma baleia. Mas mataram ou não morreu sozinha? Não, mataram morta, não sabe. Mas sabe o que tinha dentro do estômago da baleia? O quê? Seis, seis quilos de plástico. De plástico. Ah, tadinho. É o maior veneno dos oceanos. A baleia foi encontrada na Indonésia, morta, com seis quilos de plástico. O maior veneno dos oceanos hoje. É a bituca de cigarro. São encontradas mais de sessenta mil toneladas de bituca espalhadas pelo planeta. Sessenta mil toneladas. E você vê que os fumantes fazem, né? Eles jogam a bituca. Eles jogam, dão uma enterradinha, o problema não é mais dele, na areia. E aí, o segundo maior problema são os plásticos. Por isso que tem essas leis agora do canudinho, né? Ah, da ponta da garrafa. Da ponta. Mas o plástico, o que acontece? O animal engole e vai embrulhando o estômago dele, literalmente. E aí, como fazer, né? Eles acham que a morte da baleia foi em decorrência desse plástico, um contrato da baleia. Com certeza. O Kim e o Nicolas, eles já não querem mais canudinho no copo. É isso aí. Outro dia eu peguei o refrigerante com canudinho e ele falou, pai, sem canudinho. Pra que canudinho? Você toma um negócio, mas bebida quente não pode. Cara, mas eu fiquei assustada. Imagina, a baleia, seis quilos de plástico dentro do estômago, foi em contato da morte. Porque parou, né? Parou tudo. Para de funcionar tudo. Eu acho que precisava de um sistema de educação que ensina a reciclagem. Isso é legal, né? A fundo. Porque assim, eu sou de Curitiba. Lá em Curitiba a gente aprendeu isso nas escolas. Então a gente já tem essa... Eu não consigo jogar nada pra fora da janela do meu carro, sabe? E uma coisa que é legal, quando eu fui pro Japão que eu achei interessante, os fumantes eles andam com cinzeirinho de bolso. Então o fumou, guarda a bituca ali dentro, chega em casa e joga fora. Perfeito. É mesmo. Porque o fumante aqui no Brasil... Ótimo isso. O fumante aqui no Brasil acha que... Ah, não vou jogar lixo, mas bituca pra ele não é lixo. Não é lixo. Não é lixo. Mas ó, a gente... Porque sabe o que ele acha isso? Porque fica fedendo dentro do carro. É. Mesmo ele sendo fumante e não quer aquele futum lá. Aí ele, pum, joga pela janela. Mas esses potinhos são a vácuo e evitam o cheirinho. É verdade. Ó, foi de reciclagem. Então, antes de você falar, o cara que tá aqui em São Paulo, às vezes ele fala Ah, mas eu tô em São Paulo. Aí você pega e joga uma garrafinha de plástico no lixo. Ou no esgoto. Pra onde é que vai a garrafinha? Faz o caminho da garrafinha. Onde é que ela vai parar? Em janeiro vem a conta. Onde é que vai parar? Em janeiro, fevereiro vem a conta. Vai inundar. Primeiro que vai entupir. Vai pro rio. E do rio vai pra onde? Vai pro mar. Aí você fala, ah, mas eu joguei aqui. Mas vai cair na barriga da baleia. Isso aí é a falta de empatia. Né? Inclusive, tem um projeto aqui em São Paulo, tinha uma molécula, mas com dois os, assim, molécula. É, que eles tão trocando a reciclagem de lixo por crédito no Uber e no Blackwood. Isso é legal. Isso é legal. Então, tem um posto ali no Parque Bullermax, no Shopping Centenove e no Jardim Sul. Você leva uns quilos de coisa e aí, aqueles quilos viram crédito no... Ou a Prefeitura, poderia fazer. Não é verdade? É isso aí. Olha que incentivo legal. É isso aí. O governo tirando no IPTU, dando desconto. É isso aí. Pra reciclar. Porque às vezes vai só proibir, né? Por que que o Dória não pensou nisso antes de se candidatar a governador, que tá aí agora como governador, né? Porque não vive as mesmas condições que a nossa. Estão querendo acabar também com aquela haste de... Ah, o cotonete. O cotonete. O cotonete. O que tá acontecendo com o cotonete? Não, mas... Que conta dele. Se quer acabar mesmo. Você acha que faz mal ao cotonete? Faz mal. Eu já passei mal com o cotonete, fiquei cutucando, era gostoso cutucar o ouvido. É bom demais. Você vira até o zóinho, né? Virava o zóinho, chegava a botar a língua pra fora. O que que tão querendo fazer com o cotonete? O governador aqui em São Paulo tá querendo proibir a fabricação e a venda de cotonete em São Paulo, né? Porque ele é daqui. Ele diz que o lixo que vira o cotonete, o plástico, o algodão, cada um polui de um jeito. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que tem muito acidente auricular mesmo. Apesar do negócio que ela falou, é porque ele não pode enfiar na orelha. Não pode, deixa cair. E acaba furando. Muito bom, deixa eu fazer um aqui, muito bom. Pessoal, o que a gente vai falar agora é mais que um alerta, é um alerta vermelho, Denis Mota. Não é hora de festas, não é hora de churrasco com os amigos, não é hora de viajar nem de aglomerar de jeito nenhum. A Covid-19 circula forte por aí. São nessas saídas que você acaba se contaminando e ainda leva o vírus pra casa. Por isso, a maior proteção que você pode dar pra si mesmo e pra sua família nesse momento, tão grave da pandemia, é ficar em casa. Exatamente. O vírus não tem preferência por idade, cor ou sexo. Atinge todo mundo sem distinção. Por isso, procure sair de casa só se for absolutamente necessário. É isso aí. Se precisar sair, já sabe. Use máscara sempre. Máscara salva vidas. Lave sempre as mãos ou use álcool em gel. E simplesmente fuja de qualquer tipo de aglomeração. A vacinação na cidade de São Paulo continua avançando, mas precisamos redobrar os cuidados e não podemos vacilar. No aplicativo da Prefeitura de São Paulo, E-Saúde SP, anota aí, E-Saúde SP, você tem todas as informações que precisa sobre a vacinação. Baixe agora mesmo. Se proteja. Boa aí, Cardinho. E agora? Agora vai explicar a letra da música Lá Lá. É, essa eu lembro. Essa aí eu não vou nem comentar, deixa ela falar. Deixa ela falar. Ixi. Sabe o que é Lá Lá? Tá ensinando. O que é Lá Lá? Me conta, Negão. Não, não me conta. É melhor que eu já lembro. Deixa ela falar. É bom da boca dela. É verdade, é. E língua de gato, o que significa? Sei lá, eu nunca nem sabia. É, vocês vão ver agora. Aciona! Tem mensagem aqui do Fábio Trindade de Souza. O que ele falou? Ricardinho, pergunto pra Carol, o que aquelas mulheres cantam no refrão da música Boa Noite, que ela canta, até hoje eu não sei o que elas dizem. Ah, essa música é de um vinil antigo, São Baianas de Alagoas. É Baianas de Alagoas o nome do grupo e elas ficam falando no fundo, no começo da música elas ficam falando Boa, boa noite, boa, boa noite. É boa noite e depois no refrão elas ficam no fundo falando Eu falo sem medo de errar, porque minha letra bacana chegou às baianas hoje aqui pra dançar. Ah, legal. Mais uma pergunta, pode fazer. Pablo Romero de Perdizes. E o que? Pergunta pra Carol sobre os clipes... Ai, mana, não zoa, mano. Sobre os clipes dela, em especial o clipe dirigido pela Vera Egito, a Lala. Como foi fazer aquele clipe e trabalhar com a Vera? Nossa, a Vera é uma musa talentosíssima. O que é a Vera Egito? Eu não sei quem. Vera Egito, uma diretora incrível. Ela dirigiu meu clipe de Lala. Lala é um termo carinhoso que eu achei, arranjei, inventei pra dizer sexo oral. Quer dizer, lambida lá. Ah, Lala. Lala, lambida lá. E nessa música... Estrada na chaleira. É burro. Bola gato. Não, velho. É Lala. Lala. É Lala. É o Lala. É o Lala. Lala. E essa música, ela é informativa. Ela, além de mostrar, quase desenhar pra vocês como é que faz... É mesmo. É o ex. É o ex do Lala. É o ex do Lala. É o ex do Lala. Ela tem que fazer a música, porque a gente não sabe fazer o bagulho. Não, não são todos. É importante ressaltar isso, que essa música, ela não foi... E não é bem essa que tá tocando agora, que é essa saudade. Aham. Mas também vale a pena conferir a saudade, que quer ficar com saudade do Lala. Já foi, Lila. Back away, eu quero chegar a Lala. Quero chegar a Lala. Por que que eu fiz essa canção no Lala? Porque eu e minhas amigas encontramos dificuldades de chegar ao orgasmo. No Lala. Através da boca de alguns caras que parecem a língua de gato. Eita. Como é língua de gato? Espera aí. Língua de gato é aquela coisa áspera, sem saliva. Pelo amor de Deus, gente. Trata bem a bichinha. Tem uns caras que não sabem. Boa. Quer jogar que usam canudinho. Esses caras vão se dar mal. Acabou canudinho. Acabou nojinho. Tem nojinho. Eu só cheguei à conclusão do que que era um Lala ruim, porque eu já vivi experiências com Lala bom. É isso aí. Entendeu? Tá certo. Essa música não é pra ofender ninguém. É apenas pra informar, pra ajudar. Educativa. Ela é música educativa. Ela é exatamente isso. Pra dar o caminho. Perfeito. Pra dar o caminho, né? Enquanto a outra dá. E agora, quer saber ou não, Denis? Não precisa, gente, senão... É... É só você que não prestou atenção. Não entendeu até agora. Eu vi. Se não lustrar a chaleira, ela não apita. Não apita. Demora muito mais pra ferver. Puta. Você tem que dar aquela lustradinha de caol pra poder... Pra poder funcionar. E ela incentiva isso. Ela sempre incentivou isso. Que era um tabu das mulheres falarem sobre isso. Muito, muito, muito. Tanto é que hoje, assim, se você pensar, muito mais gente fala sobre isso, inclusive as meninas que se pegam. Elas se entendem melhor. Porque vai lá... Entendeu? Dá o caminho. Vai pro aquecimento. Dá o caminho. Dá o caminho. Se os homens aprendessem com as mulheres, a gente ia ser muito melhor. Fala pra você, não. Fala pra você, não. Fala pra você, não. Fala pra você, Erede. Ele lembra, eu não falei nada, Erede. Eu não sei onde isso vai dar, Erede. Faz uma pesquisa. Faz, faz. É, Carol Conká, mas eu tenho que fazer isso aqui. Panini Trevas Metal. Death Metal. É a sua vez de estar no line-up mais pesado do metal e da DC. Vem aí a série. Ó, presta atenção. Noite de Trevas Metal, Death Metal, um crossover de quadrinhos da Panini. São, ó, presta atenção, sete edições trazendo sete lendas do metal. Entre eles, Ozzy Osbourne, Sepultura, Megadeth e muitas outras. Olha que bacana. E pra completar, comprando a sua edição e gravando um cover de uma das bandas, em breve você vai ter o quê? A chance de concorrer a uma guitarra exclusiva da série. Noite de Trevas Metal. Informações, lojapanini.com.br. É da Panini. Muito bom. O Ângelo vai dar notícias sobre o Rodrigo Caio. É o lindo, né? Porque ele tava no São Paulo e aí tinha que dar algumas notícias sobre ele. Ele é por quê? Você era apaixonado por ele? Não, eu não era, né? Sou. Você tá falando. E nesse bloco, a Carol Conká vai contar que a velhice é o ouro da vida. É o ouro da vida. Só lembrando mais uma vez, uma entrevista que a gente fez em 2018 com ela, antes dela ir pro Big Brown. Se ela já achava que era a velhice em 2018, imagina agora em 2020. Ah, agora? Tá de brincadeira. Vamos ouvir. Duas do Lindo, rapidinho. Duas do quem é o Lindo? Qual o Lindo? O Rodrigo Caio, já. Posso falar que tá esquecidinho, hein? Aí é que você se engana. Mas acabou. Duas do Lindo, por isso eu tenho duas do Lindo. Vamos lá. A primeira é que amanhã ele vai ser titular, porque o Bruno Alves, o outro zagueiro de São Paulo, e o Anderson Martins não vão jogar, que eles estavam machucados. Anderson quem? Anderson Martins veio do Vasco. Ah. Esse tava Amidalite. E o ouro foi suspenso. Só sobrou quem? Quem? O Lindo. O Lindo. Que sorte do Vasco. O Lindo. O Lindo vai jogar amanhã. E outra coisa. Quando eu falei que ele não jogava nada, que não ia pra seleção, mas sempre batendo em mim. Não, não, não. Agora é outra. Agora é outra. A outra é que Leonardo, que hoje é dirigente do Mila, tem reunião com o empresário do Lindo. Isso aí. Isso não é isso. O Salvador da Pátria, velho. Ele só vem. Pode ser que em janeiro o São Paulo fique um pouco mais feio. Só bonito com o Raí e com o Lugano. Silvio Santos criticando a Mara Maravilha. Falou, o que ela tá fazendo no programa ainda? Mas ele provoca só pra deixar gerar notícia, porque ela atrapalha todos os programas. Aí ele fica provocando ela pra poder as pessoas falarem igual a nós. Isso aí. Porque assim, ele fala, mas por que eu te contratei? Aí os caras falam, ah, manda embora. E o Hermano Reine? O Hermano Reine ganhou a grana do SBT, do Silvio Santos? Sem conta, porque ele não gostou de ser demitido pelo telefone. Ele falou assim, porra, trabalhei 23 anos na empresa. Fazia aquele jornal na madrugada inteira. Hashtag fica a dica. Mas inteira não, ele gravava e ficava representado. Tudo bem, era um loop. Era um loop. Querem derrubar o cara? Bom, e aí? Aí ele foi mandado embora por telefone, isso é sacanagem. Diz que o... Isso é falta de respeito. O diretor lá de jornalismo lá do SBT, ele falou, amigão, é o seguinte, o jornal mudou de horário e você não precisa mais vir também não. Eita! Aí, pô... Ficou bravo, aí meteu no pau? Aí meteu... Não, sem conta. Ah. Mas só pela marra. É, só pela marra. Vale pela marra. É, pela marra. É isso aí. Vale pela marra, porque... Eu vou dar dois temas. Porque não se faz isso por telefone. Não, por falar em telefone, o telefone do Fábio Júlio não parou hoje. Porque o telefone... Ex-mulher, todas as mulheres... Aniversário dele. Feliz aniversário e não parou, né? Tá tocando até agora. Imagina o aniversário da Grete, então. E quatro de setembro. E quatro de setembro. Eles são só quatro. Mas o da Grete tem vinte e cinco... Só eu conheço os quatro maridos da Grete. Te juro. Sessenta e cinco anos o Fábio tá fazendo hoje. Fábio Júlio? Sessenta e cinco? Caramba, cara. Ex-mulher, cara. Você que tem trinta e dois bens no Paraná, você vê só que é isso. Ou a gente tá falando do Fagundes com sessenta e nove. Sim. Fábio Júlio com sessenta e cinco anos, cara. Os galãs ficaram velhos, tu fala. E nós estamos no mesmo caminho, filho. A velhice é o ouro da vida. É mesmo? Quem te falou essa porra aí? Ouro em pó. Você acabou de inventar isso aí agora. Não, é uma coisa que eu analiso muito. Eu vejo que as pessoas comem problema com idade. E as outras, amiga? As outras, amiga. As outras também concordam. Concordo porque as duas tem trinta e dois, né? Não, porque se a gente ficar analisando assim a idade como uma coisa... Ai, velho, não sei o quê, a gente não tá vivendo direito. Eu acho que é um dia, é um ano a mais de maturidade, um ano mais de vivência. Então eu não tenho vontade de dizer que eu tenho trinta e dois. Tem gente que fala, ai, você pode mentir, dizer que tem vinte e três. Eu posso dizer que tem vinte e três. Mas não tem. Mas por que? Eu não tenho. Eu tenho trinta e dois, um filho de doze. Às vezes a mentalidade de cinquenta, às vezes de treze. Depende das carolas. Depende do momento. Depende da qual Carol tá com ela no momento. E mandaram um recado aqui pra Carol Conká. Vai lá. Falaram assim, avisa pra Carol Conká que Lala ficou lelé porque ele liria e deu loló pro Lula. É sentido. Mas faz sentido. É sentido. Mas faz sentido. Faz muito sentido. Muito bom. Esse é o Quem Não Faz Toma dando uma reprisada numa entrevista que a gente fez com a Carol Conká. Antes dela entrar no Big Brother foi em novembro de dois mil e dezoito. É. E agora aí, Cadinho. Ela fala que ela tem contrato com a Sony. Será que tem ainda? Não sei. Com a Sony? Não sei. Eu acho que quando ela entrou no Big Brother, ela já nem tinha mais. Já tava independente, né? Ela já era independente. Porque a facilidade da plataforma digital de você gravar, ela tem um estúdio. Ela tem uma produtora que cuida da carreira dela e ela tinha um estúdio. Então ela gravava e ele soltava na rua. E ela tinha o apoio da Globo com o GNT, com o de coisa. E eu acho que a carreira dela musical não vai ser prejudicada porque as pessoas gostam muito. das músicas. Não foi para você ter uma ideia. Quando ela entrou, ela tinha um número de players, né? Que eles falam que é de pessoas que ouvem a música dela naqueles Spotify, dizem essas coisas. De um tanto lá, seiscentos e poucos mil. Aumentou quinze por cento, mesmo depois que ela saiu do Big Brother. E mesmo ela tendo sido a maior rejeição da história do Big Brother de eliminação. O pessoal separou. É o jogo. No caso dela, né? É. Mas é porque, porra, deu, deu, ela se pegou bastante. Quem é que se prejudicou mais nessa história do Big Brother? O Projota? Não, eu acho que o Projota. Deixa eu pensar nos três artistas. A Carol Kunká. Qual era a outra lá que é? A Lumeira, mas ela não era o Big Brother. O VIP era o Nego Di, né? O Nego Di, eles querem lembrar. O VIP, VIP dali. Então, não, mas ele é separado. O VIP e não o VIP. Ele entrou como VIP. Vamos falar da Carol Kunká e do Projota, que eram os dois maiores. Os dois, assim. O Nego Di, eu acho que vai se prejudicar. O Fiuk também tá num patamar dos três, a gente. Nós estamos comendo. Mas o Fiuk ainda tá... Ficou ali, mas pode ser que até já não, né? Mas é... Eu também acho que tá, mas acho que o Projota foi o que mais prejudicou. Apesar dela ter saído com mais rejeição que o Projota... Eu não acho isso. Eu acho que o Projota foi o que mais prejudicou. Eu não acho também, não. Eu acho que, de verdade, nenhum dos dois... Também acho. Essa raiva que as pessoas têm do cara quando ele sai, dura 15 dias. Depois tá tudo certo. E o texto? O cara gosta, porque o cara tava no Big Bang. A pessoa encontra, fala... Você tá certo sobre isso. Você tá certo. Mas existe um número no impacto. Ela perdeu muito o patrocinador. Mas nas entrevistas, eles mandaram bem depois no texto. Tanto o Projota como ela foram bem nas entrevistas. E esse país é o país da desculpa. Quando você pede desculpa... É isso aí. Desculpa e memória curta, né? É a coisa que mais tem aqui. A maior rejeição de um Big Brother, da saída de alguém, foi a própria Carol. Com 99.17. É muita coisa. É 100%. Os outros dois participantes não tiveram nenhum por cento de coisa. E Zambi de DNA? Você viu como é que é? É 99. Não tem o Zambi de DNA, fala que é 100%. É 100%. A segunda maior rejeição foi o próprio Nego Di, nesse aqui, que foi em 98.76. E o outro tinha sido a Aline, no Big Brother 5, que eu nem sei quem é Aline. Mas o Nego Di foi burro, Denis. Porque aí ele... Foi. Ele matou de frente. Ele bolsonarou. Ele quis bater de frente com a Globo. Não quis reconhecer que ele levou. Não quis reconhecer. É isso aí. Aí não tem, né? Aí azeda pro cara. Azeda. Vamos ouvir ainda, que a gente não foi pro bloco. Vamos ouvir o pedaço da Carol. Valdinha, ela tem gravadora? Ela tem gravadora. Eu estou na Sony, a melhor e a maior. Você sabe que eu trabalhei lá, né? Trabalhei na Sony mesmo. É verdade. Trabalhei na... Não cheguei a trabalhar na Sony. O que eu ia falar, Tató? CBS. Columbia Broadcast. Era a maior gravadora do mundo. Depois virou Sony. Tava lançando... Quando o Tató trabalhou lá, tava lançando um rapaz chamado Roberto Carlos. Ele é o moleque em torna. Roberto Augusto era o presidente. E depois o... Fala aí, fala os presidentes, Valdinha. Você ajuda aí, vai. Roberto Augusto. Roberto Augusto. Paulo... Ah, Valdinha, vai pro Sony. Você também não sabe. E ninguém quer saber o nome do presidente do Sony. É, o Roberto Augusto agora é o Paulo Junqueiro. Não, então. O Paulo Junqueiro, mas antes teve o... Eu quero falar... Alexandre Esquial. Alexandre Esquial. Eu entrei com ele outro dia aí. Isso não interessa. Interessa os artistas, não os presidentes. Mas é aí que manda os presidentes. Os artistas só chupam a manga dele, velho. É, mas... Sorrita! É isso aí. Fala, Denis, você ia falar. Não, eu sei o que eu falo aqui. Eu ia falar três coisas. Os temas. Mas você tem um minuto. Eu vou ser só escolher. Bora, Denis. Desenrola. Oito e dois. Quem escolhe o tema? Você. Não, eu não. Vai. Sexo com robô. A cigana dos artistas. Olha. Ou um concurso de miss só pra mulher. Sexo com robô. Sexo com robô. Sexo com robô. Eu sabia que vocês eram tarados. Vocês não queriam. Lá, lá, lá. Lá, lá do robô. Lá, lá, lá do robô. Soque na periqueta. Você agora pode programar o Lá, lá. Uns cientistas afirmam que em 2030... Que cientista? Tem nome ou é buracão? Qualquer sujeito indeterminado. Ele já mandou um... Os caras da NASA. Os caras que mandam no mundo. Ah, que faz travesseiro. É, que faz travesseiro. Afirmaram que em 2030 vai ser mais consumido o sexo virtual do que o... Físico. O dono de brincadeira. Em 2050, isso na internet, em 2050, todo mundo... Espera aí, deixa eu falar para o domingo. Vai ter. Vai ter. Todo mundo... Todo mundo o quê? Umas pessoas, nós. Todo mundo o quê? Todo mundo nós. Já vai ter experimentado... Um robozinho. Um robozinho. E mais do metade da população vai ter um em casa ao invés de um parceiro humano. Mentira. Brincadeira. O mundo está acabando, Carol. É que você não vai estar vivo para saber. Fala a sua boca. Eu já não quero um parceiro físico. Quem dirá, vou ter um humano. Você pode programar lá. Eu vou vender carro. Eu estou de boa. Eu vou vender WD. WD. Carro e WD. Você, de repente, vai dormir e começa em NEC. NEC, NEC. Você está errado. Dá um WD. É o Anny Singer que tem que colocar a arma. Imagina, começa em NEC, NEC, NEC. Ah, não vai dar. Tá toalado. Programação dos talk show rapidinho de hoje à noite. O Fábio Porchat recebe os eliminados do Dança em Brasil. Valéria Valença e Oscar Filho. O Pedro Bial recebe o Pablo Vittar. O Danilo Gentili recebe o Mumuzinho. E a Tata Werneck no Lady Night recebe a Eliana. E tem aqui uma mensagem do Robson. Falou o seguinte. Ricardinho, considerando o que a Karol Conká acabou de dizer sobre o que é Lala, seria o filme Lala Land um filme pornô? Não, mas poderia ser o segundo tema de um, quem sabe, uma nova música, Lala Land. É como se fosse um faroeste caboclo dela. Lala Land. Vai embora. Muito bom. Isso quem não faz, toma. Deixa eu aproveitar aqui. A GetNet tem uma novidade pra você. Bem, compre sua maquininha, receba de volta até 100% do valor que você pagou por ela. Quanto mais você faturar, mais rápido você recebe o seu dinheiro de volta. Esse é o cashback da GetNet. Tá bom? A taxa continua super parceira. Você já sabe, a gente sempre fala aqui. 2% no débito e crédito à vista. E você recebe suas vendas em até 2 dias. Olha que beleza. Acesse já. GetNet.com.br. Compre sua SuperGet com frete grátis. Na GetNet, sua maquininha pode sair de graça. O que tem mais aí? Temos um negócio chamado tchau. Só isso? Só falar tchau? É. Então... Pronto. Tchau. 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 Fim de jogo. Quem não faz, toma.